Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje trazendo aqui para vocês o filme O Duende. Neste vídeo vamos então conhecer todos os detalhes aqui desta edição lançada pela Phoenix Multimedia com o selo Darkseid, então aguentem aí que eu já volto. Bom, e se você é novo aqui no canal, está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva aí para dar aquela força, para dar aquele apoio, não custa nada. Pessoal, mais uma edição aqui enviada pelo nosso parceiro, o site variado.com.br. Essa edição foi enviada por eles para a gente conhecer aqui todos os detalhes. O link da edição para você estar adquirindo a sua vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como o site. Neste site, se você ainda não conhece, ainda não visitou, vale a pena dar uma olhada. Eles têm bastante produtos, inclusive vários filmes e várias séries, vários lançamentos estão lá. A maioria, às vezes, está em promoção e a gente nem fica sabendo. Então, vale a pena dar uma olhada e na sua primeira compra, se você estiver chegando lá agora, você vai ter 10% de desconto. Então, vale a pena dar uma conferida, pessoal. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Eu já vou aqui, então, tirando este plástico para a gente conferir aqui os detalhes deste filme, O Duende, sempre com essa arte aqui, uma arte fosca, um preto fosco aqui, eu acho bem bacana. Então, está aqui O Duende, que no original é Leprechal. É um filme de 93, ele é escrito e dirigido por Mark Jones. Então, ele meio que o Mark Jones é o dono aqui do filme, meio que o criador. Estreia também aqui no cinema da Jennifer Aniston. Ela já tinha aparecido, pessoal, em algumas séries e tal, mas para o cinema mesmo, para o papel nas telas grandes, esse aqui foi o seu primeiro trabalho. Ela está aqui bem novinha. Existe uma série de filmes desse aqui, do O Duende, tem uma franquia bem grande aqui do Leprechal. A maioria foram lançados diretamente em home video, diretamente em DVD. Deve ter aí cerca de seis ou sete filmes, se não me engano, né? É uma franquia bem grande. Este filme, ele é comédia ou ele é terror? Bom, pessoal, ele é uma mistura assim dos dois, né? O gênero mesmo que ele é classificado lá no site do IMDB é comédia, fantasia e terror. Então, é comédia e terror ao mesmo tempo. Ou seja, você vai se divertir em algumas cenas e vai ficar um pouco tenso ali em outras. O Duende aqui, ele é interpretado por Warwick Davis, né? Que é um cara lá, um ator bem famoso, né, pessoal? Ele já fez aí vários filmes, inclusive alguns filmes do Harry Potter e do Star Wars, entre outros filmes aí. Ele é, assim, um dos anões ali mais famosos de Hollywood. E ele está aqui no papel do Leprechal. Então, olhem só que edição aqui bacana, enluvada. Uma capa aqui, ó, toda preta com o Duende aqui, ó, em alto relevo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha lá. É em alto relevo com um verniz localizado. Aqui o nome também tem um pouco aqui de alto relevo. E também é ali, é com verniz, né? Tem um verniz ali, ó, localizado. E o resto aqui da capa toda fosca. Olhem só como é aqui a lombada. Também aqui toda fosca. E aqui a parte de trás, com algumas imagens, né, ó, a gente pode observar. Algumas imagens aqui tem um brilho, né? Tem aqui o verniz e o resto também em todo fosco. Fica bem, bem trabalhado. Então, aqui, ó, onde mitos e lendas ganham vida. Vamos conferir aqui a sinopse, né, pra você que não conhece, ficar conhecendo aqui um pouquinho do filme. Leprechal é um duende perverso que não segue nenhuma regra e mata todos que tentam se aproximar de seu ouro. Mas um velho consegue roubar o precioso tesouro dele e o aprisiona em um caixote em sua casa. Quando está prestes a matar o duende, o velho sofre um derrame e é internado. Os amigos de uma garota que se muda para casa 10 anos depois descobrem o ouro do duende e, sem querer, o libertam. Com sede de vingança acumulada por anos, o duende vai semeando o caos pela cidade. Ele sai, né, semeando o caos pela cidade. Aqui as informações. Este clássico cult de fantasia aí de 1993 estreou em 620 salas de exibição e superou, na primeira semana, o seu orçamento total, tornando-se uma vitoriosa franquia de seis filmes nos próximos 20 anos. Foi um dos primeiros trabalhos no cinema da estrela de Fruenz, a Jennifer Aniston, como eu já comentei aqui com vocês. Em 2014 foi feito um remake que não obteve o mesmo sucesso. Então, é isso aí, né, pessoal? Cerca de seis ou sete filmes aí na franquia. E aqui está a Jennifer Aniston, bem novinha. Aqui as configurações, temos ali áudio em inglês 5.1, Dolby Digital Surround. Então, não temos dublagem, né? Áudio somente original em inglês e legendas em português. A tela é no formato widescreen 1x85, né? O gênero aqui está marcando somente terror. Duração 92 minutos e uma classificação aí de 14 anos. Então, olhem aqui todas as informações. Aqui o selo da Dark Side. Vamos dar uma olhada aqui, então, na arte da capa. Olhem só, uma arte aí diferente, né, da luva. A luva também, né, pessoal? Olhem só, tem ali um reforço. Olhem só, ela é toda reforçada aqui por dentro, né? Não é uma luvinha, assim, fraca, né? A gente pode perceber aqui. Então, olhem só, está aqui a arte da capa do estojo. Uma arte diferente, você está sem sorte. Olhem só aqui a lombada. E a parte de trás, eu acredito, né, que seja aqui, ó, exatamente igual a da luva. Então, vamos dar uma olhada aqui como é por dentro. Vamos ver. Então, aqui está, olhem só, a arte aqui do disco. Olhem aqui, acompanhem. Aqui está o famoso selo, né, distribuição aqui exclusiva da VINIX. E aqui no fundo, o logo da Dark Side. Vamos ver se aqui tem alguma coisa embaixo do disco. Também ali, mais um logo da Dark Side. Então, está aqui, pessoal, a edição. Para quem ainda não conhecia, não tinha visto, né, está aqui a edição. Um lançamento aí da VINIX, tá? Se você quiser aí adquirir a sua, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que vai ter o link, tá bom? Agora, para a gente também conhecer aí como está a qualidade da imagem e também do som, eu vou colocar aqui, então, o menu do disco e também um trechinho de uma cena. Bom, pessoal, olhem só, está aqui o menu. Estou vendo pela primeira vez aqui também com vocês. E olhem só, temos aqui, então, a opção de iniciar o filme. Configurações, que é para selecionar a legendas, cenas e extras. Então, aqui eu vou só mostrar os menus para vocês. Então, aqui o idioma, né, inglês. E aqui as legendas. Então, vamos colocar aqui o português. Vamos voltar aqui para o menu. O que temos de extras? Temos aqui o trailer, né, somente aqui o trailer de cinema. Vou voltar aqui. Vou, então, selecionar aqui uma cena. Vou colocar aqui um trechinho de uma cena só para a gente, então, conferir como é que está aí a qualidade da imagem. Bom, pessoal, então era isso que eu queria apresentar aqui para vocês no vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Não esqueça de comentar aqui embaixo, de deixar a sua opinião e de participar aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo.